Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Quero reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, já quero também deixar os créditos e pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa força moral pra gente. Botãozão aí abaixo escrito e inscreva-se. Acione também o sino das notificações. Dia 12 do sete já, meu irmão. Já estamos chegando no final do ano. Um ano e meio de barbudinho e as coisas não estão indo bem, né? Mentiras atrás de mentiras. Os caras são mestre da mentira, né? Ele, e aí o que ele faz? Ele vai lá e pega os caras que é igual. Você já viu um porco andar com o gato, com o cachorro? Dificilmente, né? Só se ele for criado com o gato ou com o cachorro dentro de casa. Aí às vezes a gente vê até um videozinho aí de um porquinho imitando outro, mas não. Eles pegam só pessoas da mesma linhagem ali pra fazer as maracutaias. Vamos lá ver mais um vídeo. A família de uma mulher presa pelos atos do 8 de janeiro de 2023 pede ajuda. Débora Rodrigues dos Santos está presa há quase um ano e meio por ter participado da manifestação. É ela quem aparece numa foto escrevendo com batom a frase Perdeu Mané na estátua justiça, que fica na frente da sede do Supremo Tribunal Federal. Em razão do ato, a mulher foi acusada pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. A frase que ela escreveu na estátua foi removida com sabão neutro, como você observa aí nessas imagens que estamos exibindo na tela. Os filhos da cabeleireira de 9 e 6 anos de idade gravaram um vídeo pedindo ajuda para que a mãe seja solta. Vários parlamentares repercutiram o pedido das crianças. A deputada Bia Kicis declarou, abre aspas, isso é cruel e desumano, fecha aspas. O ex-deputado Deltan Dallagnol também publicou o pedido dos garotos nas redes sociais, afirmando que os filhos de Débora são mais duas vítimas da arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes nos casos do 8 de janeiro. Bom, Silvio, a gente optou por não exibir o vídeo das crianças, mas vários parlamentares acabaram repercutindo aí, né? Esse pedido dos filhos da Débora, que segue presa há um ano e meio, a Débora Rodrigues dos Santos. Paula, a Débora é uma das personagens que a gente cita na edição 223. Nós estamos na edição 225, portanto, não faz muito tempo. A edição que estampa o Felipe Martins na capa. Fala sobre dias de treva. A Débora, você já descreveu qual foi o ato gravíssimo que ela cometeu, segundo o Supremo Tribunal. Ela participou do dia 8 de janeiro ali em Brasília, estava naquela tarde que terminou de uma forma muito ruim para todo mundo. E ela, diante da indignação que a levou até Brasília, ela é do interior de São Paulo, cidade de Paulínia, está presa em Rio Claro. Desde o dia 17 de março do ano passado, a Débora sacou um batom, ela é cabeleireira, tem 38 anos, e escreveu Perdeu Mané, uma frase que o ministro Luiz Roberto Barroso usou lá nos Estados Unidos depois das eleições, quando foi abordado sobre o resultado das eleições. A Débora estava indignada, nós conversamos com pessoas próximas a ela, citamos o episódio dos filhos, os filhos, eu acho que não devemos mesmo exibir o vídeo, mas eu posso relatar aqui que as crianças estão sentindo muita falta da mãe, são crianças com idades, elas são muito jovens, idade escolar, elas estão passando por dificuldades, pela ausência da mãe em datas como Natal, aniversário, a gente sabe o que essas datas significam para quem é pai e mãe, e está aí do outro lado da tela, como eu. É muito difícil essa situação dela, porque ela ficou 420 dias sem denúncia formal, e até agora não foi comprovado que ela entrou ou invadiu qualquer prédio público. Ela pichou a estátua Temes, tem 3 metros de altura, da década de 60, salvo engano, fica em frente ao Supremo Tribunal Federal, um escultor famoso, mineiro, que a deixou lá, ela é de granito. Pois bem, aquilo saiu, como bem mostrou, com detergente, com sabão, no dia seguinte. Eu não conheço nenhum pichador de prédio, privado, público, que seja, que tenha sido apanhado pela polícia militar, qualquer região do Brasil, qualquer cidade, que tenha passado tanto tempo preso, de forma cautelar. O prazo legal são 35 dias depois da prisão. Ela foi presa porque a Folha de São Paulo, uma repórter da Folha de São Paulo fotográfica, flagrou a imagem, publicou a imagem, e passou, o jornal tentou ir atrás para descobrir quem era essa pessoa, e, por meio de redes sociais, acharam um rosto muito parecido nas redes, chegaram a um vizinho, chegaram a alguém da cidade que a conhecia, que disse, olha, é a Débora, está lá em Paulínia. E aí chegaram na Débora, telefonaram para ela, e a Polícia Federal foi lá e prendeu. Ela continua presa. A defesa apresentou oito pedidos para que ela pudesse cumprir essa cautelar, cautelar, prisão domiciliar, já está cumprindo pena? Eu acho que a gente já tem que falar que está cumprindo pena no Brasil. Em casa. Mas ela não pôde. Ela não pôde. Ela permanece esquecida lá nesse presídio. E os filhos, a família, que inclusive passa por necessidades financeiras, tem ajuda de amigos e vizinhos, porque a renda dela no salão era uma renda que compunha a renda familiar dos meninos. E aí eu só finalizo, Paula, lembrando que Adriana Anselmo, então esposa de Sérgio Cabral, condenado há mais de 400 anos de cadeia, mas que está aí, influenciador digital fitness hoje em dia. Está solto, não deve nada para a justiça. Adriana Anselmo foi solta depois de todo aquele escândalo, principalmente em Paris, com os guardanapos, os joias, os diamantes. Ela foi solta porque tinha crianças em casa que precisavam dela. Pois é, Alexandre. A Débora é acusada de cinco crimes, como nós trouxemos aí a informação. E a sensação que a gente tem, o Silvio lembrou aí da Adriana Anselmo, então mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a sensação que a gente tem é que temos em vigor no Brasil mais de um código de processo penal, mais de uma constituição, mais de um código penal. E aí, dependendo do caso, é usado um ou outro. Não é uma única lei para todos. Pois é, a Adriana Anselmo foi beneficiada, foi para casa, porque era filho de até 12 anos, pelo código de processo penal. Tinha direito de prisão domiciliar. No caso da Débora, não. Ela estava armada de batom, isso é uma arma de feminista. Que arma é essa para derrubar um governo com batom? E fez uma citação de um ministro do Supremo. Aquela citação em Nova York. Não tinha arma, certamente não tinha o menor interesse de dar um golpe de Estado. Participou de uma manifestação, sim. Mas esse tempo de prisão, por ter participado de uma manifestação em um país em que o direito de manifestação é livre, não faz sentido. E tem uma crueldade muito grande nisso em relação aos filhos. Eu vi o relato das pessoas que contam, o advogado conta que as crianças ficavam apavoradas com a polícia, entrando, armada, revistando tudo, entrando no quarto da casa no dia da prisão dela, como se ela fosse uma chefe de facção criminosa. Tem muita crueldade nisso aí. É uma pena que o Supremo esteja, como instituição, esteja recebendo todo esse desgaste, essa forma de derrubar o conceito de uma instituição que é tratar as pessoas dessa forma, inclusive a revelia de garantias constitucionais e do próprio Código de Processo Penal. Enquanto isso, Ana, eu sei que vou entrar na sua rotina de falar nisso, mas não tem como, a gente não tem como deixar isso fora. o seu Pacheco finge que não vê nada disso. Todos nós vemos, dói no coração, dói na alma, só não dói no Pacheco. Pois é, Ana, até a título de comparação, a gente traz o caso da cabeleireira Débora, que usou um batom ali para escrever na estátua, que depois saiu ali com sabão neutro. Em 2021, a estátua do Borba Gato aqui no Brasil, aqui em São Paulo, perdão, foi incinerada, tem fotos, colocaram fogo na estátua. Os três responsáveis foram presos no dia 24 de julho de 2021 e no dia 11 de agosto, então aí 15 dias, mais ou menos, foram liberados em razão desse ataque que fizeram aí a estátua de Borba Gato, que realmente o monumento foi incendiado, como a gente vê aí na tela. É, assim, a gente fica sem saber o que comentar, porque, de novo, parece que a gente está no dia da marmota, a gente acorda, dorme e todo dia é a mesma atrocidade com pitadas diferentes e aí no caso da Adriana Anselmo, nós estamos falando de uma condenada, ela foi condenada a 18 anos e 3 meses de prisão. Passou pelo devido processo legal, teve o direito de defesa, de ampla defesa, o direito constitucional e ela foi condenada dentro da grandiosa operação Lava Jato, ali, né, no braço do Calicut, a mulher do Sérgio Cabral, como o Silvio disse, e aí o Gilmar Mendes liberou uma condenada a 18 anos e 3 meses de prisão com todo o devido processo legal respeitado a voltar para casa e cumprir prisão domiciliar porque tinha filhos pequenos, um deles tinha 11 anos. Os filhos agora pedem, são bem mais novos e, no entanto, tudo é dado de ombros. Não apenas os ministros do Supremo Tribunal Federal ignoram a lei, a mesma lei que foi usada para soltar a Adriana Anselmo, mas como o Alexandre Garcia disse, o Senado, Rodrigo Pacheco, vendo a Constituição sendo vilipendiada, rasgada, abusada, como se isso não fosse atingir, isso só, eles pensam que vão atingir aqueles baderneiros, os tais bolsonaristas, aquela moça que escreveu Perdeu Mané, mas isso atinge o coração do Brasil, atinge a nossa Constituição, o nosso norte jurídico, é por isso que eu espero que Minas Gerais não eleja Rodrigo Pacheco para mais nada, porque ele mostrou ser um incapaz e, acima de tudo, um covarde em não se levantar e defender a nossa Constituição, que precisa cobrir todos os lados do espectro político ideológico e atualmente cobre um lado só. Piotr, só para fechar esse caso da estátua do Borba Gato, a gente estava apurando aqui, dos três envolvidos, só um foi condenado, Paulo Galo, foi condenado a três anos, um mês e 15 dias de reclusão em regime aberto, mas a pena acabou sendo convertida em prestação de serviços à comunidade. Então, no fim das contas, ele só ficou preso no período entre 24 de julho a 11 de agosto, ali, 14 dias. E nós, inclusive, repercutimos na Revista Oeste que esse Paulo Galo, não sei se temos aí, está aí na tela para quem nos acompanha, o militante que incendiou estátua de Borba Gato disse que roubava refeições acima de 500 reais na época em que era entregador no iFood. O Paulo Galo, ele que colocou fogo na estátua do Borba Gato e foi condenado, então, na verdade, a prestação de serviços à comunidade com menos de 15 dias presos. Está aí. A pergunta é essa, por que esse tratamento? Porque, em tese, isso... Bom, gente, é isso, né? É dolorido, é dolorido, muito, muito. Pode imaginar a situação que essa mulher passa, é... o negócio de saber que uma pessoa dorme todo dia de boa, como se nada estivesse acontecendo, como se estivesse cumprindo a justiça divina, né? É como se ele fosse um justo juiz. deputados e senadores se manifestaram, blá, blá, blá. Só isso. Só isso. Eu acredito que se houver uma grande mobilização, se os caras tentassem mobilizar, eles conseguem algo mais, né? Conseguem. Conseguem algo mais. essa amnistia tem que vir, ela vai vir, se Deus quiser. Em nome de Jesus, essa amnistia vai vir e essas pessoas terão que ser remuneradas pelo tempo que elas perderam, né? Muita gente, ah, mas o... não recupera tempo, mas ele consegue adiantar, né? Muita coisa. Pode não recuperar o tempo que perdeu lá. Com isso aqui, você consegue mudar muita coisa e é muitas milhas. Tomara que isso aconteça, né? Muitas milhas, dá pra pessoa abrir um negócio, fazer alguma coisa e meio que se aposentar, né? Dá, que dá, dá. que a força é pesada. A indenização, né? A indenização é pesada e a gente torce pra que isso aconteça, pra que seja de alguma forma, né? Essas pessoas recompensadas. Ah, mas é a gente que vai pagar a conta. A gente já paga tanta coisa. A gente já paga tanta coisa. Vocês não imaginam o tanto de coisa que tá passando aí, cara. Esses irmãos Batista aí negócio de energia, negócio de não sei do que, não sei, um tanto de coisa que esses caras, esses caras não eram pra estar sendo cogitados, eram pra estar esquecidos. Eu fico de cara com a coragem dos caras voltarem de boa aí. Não, volta de boa, tá tudo de boa, barbudinho. Tá corajoso. Eu, sei lá, né? Eu acho que eu não teria coragem nem de voltar, não. não teria essa coragem desses caras. Mas é isso aí, né? Vamos ler alguma notícia aqui pra gente encerrar. Olha isso aqui. Crime chocante. Pai confessa. Nossa. Pai. Isso é. Pai. Difícil, né? Um pai que tem um filho, uma filha, é difícil. É. Tá bom, ó? Não é normal isso aqui, né? A humanidade fracassou. Fracassou. É. Cada coisa que é pior que a outra, né? Cada notícia é uma pior que a outra. E hoje em dia as pessoas têm medo. Por isso que as casas são muradas, né? Lembro que há 15, 15 anos atrás, os casos onde 15, 20 anos, não tinha, né? Dificilmente alguém conseguia morar. Sem esses bairros aí, ou dependendo da cidade também, né? Vai que algumas outras cidades já eram, mas onde eu morava não tinha. Você atravessava de uma quadra pra outra, passando só pela cerquinha ali do quintal do vizinho, você tava lá no outro lado da quadra. Alguns deixavam até um corredorzinho, né? Pra as pessoas passarem. Mas hoje, dentro de casa tá complicado, imagina fora, né? A margem se pronuncia sobre a operação e afirma que PF criou o alvoroço. Ah, isso aqui ninguém tem dúvida, né, gente? Ninguém tem dúvida do que se tornou, né? Quem imaginaria esses caras se tornariam isso aí, né? Se tornariam ferramenta do Barbudinho e do do outro lá, né? Quem imaginaria? Entenda a disputa de 11 milhões de... Esse time aqui, ó, envolveu muito. Esse time aqui tá numa bagaceira envolvida com muita coisa aí. Sabe quem que é o cara deles lá, né? Com quem que ele tá envolvido, né? Marca famosa de fórmula em pó para bebês é proibida pela Anvisa. Vixe, marca famosa. É a irritação de Bolsonaro com Alexandre Ramage, Argentina, governo em lei acaba de anunciar intervenção na ANAC. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui e depois a gente traz mais alguma coisa.